Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam acompanhando aí as sacadas quânticas, gostando e praticando o que é mais importante, tá? Hoje nós temos mais uma sacada com uma temática muito interessante. É o seguinte, você não está aqui apenas para agir como um animal domesticado, que repete dia e noite as mesmas ações viciadas do passado. Você está aqui para aprender a imitar a mente de Deus. Não se subestime. O propósito do Criador é que você também crie, assim como ele. Então, os estudos da neurociência mostram que o nosso cérebro é uma maquininha de criar memória, de arquivar as experiências que nós vivemos e ele cria ali uma memória, de forma que quando você tem um novo estímulo, você recorre àquela memória e termina repetindo o mesmo padrão. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que se você tem, digamos assim, a consciência de que você está criando, é o criador da sua própria realidade, então você vai exatamente buscar qualificar as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas experiências, para que as memórias estruturadas no passado sejam as melhores possíveis, para que você possa recorrer a essas memórias numa situação, digamos assim, de emergência, você possa trazer uma lógica de coragem, uma lógica de assertividade, uma lógica de ação, capacidade de agir, entendeu? E aquelas memórias negativas, traumáticas, as situações que de repente geraram dor, sofrimento, você precisa aprender a não estar reforçando essas memórias, porque a tendência é que você caia na repetição desses programas negativos e sua vida seja uma repetição, você fica ali como no piloto automático fazendo aquilo que você não gostaria de fazer, agindo da forma que você não gostaria de agir, então o objetivo é que a gente entenda que nós somos filhos de uma inteligência criativa muito poderosa e que nós temos esse mesmo potencial criativo, e por isso a gente tem diante de nós o potencial de criarmos a nossa própria realidade de uma maneira consciente, isso requer treinamento, isso requer um treinamento, isso requer primeiro a autoconsciência de que nós somos a matriz do nosso destino, ou seja, o nosso destino é uma criação nossa, a cada momento que a gente assume a responsabilidade por tudo que nos acontece, a gente está formatando o destino dos nossos sonhos e não ficando refém daquilo que a gente não quer que se repita na nossa vida, tá? Então eu peço que você reflita sobre isso, se você está no piloto automático, reproduzindo as memórias do passado, memórias negativas que não te interessam mais, ou você está agindo de maneira criativa, buscando exatamente criar a realidade dos seus sonhos, tá? Então que você possa se estimular, trabalhar essa autoconsciência, treinar a sua mente para se libertar das memórias negativas e fortalecer as positivas e criar novas e poderosas memórias positivas, isso é questão de treino, tá? A ciência mostra se a gente treina o nosso cérebro como um músculo, você vai para a academia e começa a levantar o télice e vai ficar mais forte. Se você começar a pensar de maneira positiva, assertiva e criativa, o seu cérebro também vai se acostumar a isso aí, ok? Então essa é a sacada de hoje, se você gostou, curta aí, deixe o seu comentário para que a gente possa ir aprimorando cada vez mais esse conteúdo para você. Amanhã tem mais uma, espero você. Até lá, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?